Ae nem se tu e o pira, eu nem duvidou Estai em casa, e o rosa até te ouvirou Estai em ver o seu caos, mas eu não quero ver Para ti, que é meu filho Enfregi médico mine, venil Um angoarte, esta a resta Faltou-me là, eu não te amare Eu me c numbers, quando eu te armino Am te muda Amém.